Fala galera, bom dia, tudo bem? Estamos saindo aqui Vamos dar uma olê da hora hoje Com a patroa e com a neném Vamos aonde? Nós vamos numa oficina legal Do brother meu, das antigas do canal Aqui, e vocês vão acompanhar E lógico, oficina de preparação Vamos com quem? Vamos com o Goleta, né rapaziada? Olha o Goletão aí Vamos com ele, né mano? Olha lá, você é louco mano Esse carro é demais Aí galera, família já no Turbão E é isso aí galera Então ó, estamos aqui Ainda não deu tempo, eu vou ver se eu consegui amanhã Ver esse negócio do painel Lá com o Sandro da Sanvel E aproveitar e deixar uma mensagem pra vocês aqui Não importa o que aconteça na sua vida Não desista Siga em frente Porque eu e essa mulher aqui, ó Já passou cada uma, mano E nós estamos aqui, ó Firme e forte Lembra de uma coisa Muito importante Isso é uma coisa que a gente começou a pensar E ajudou muito A fase ruim Ela vai passar Mas a fase boa também Então Curta os momentos Aproveita Porque a fase boa também passa, galera Então Deixa o like Fideliza aí E curte o rolê com nós Desarrombado Com o radarzão Ó, mas eu tô a 20 por hora Dá nada Estamos na velocidade da via, ó Estamos com criança Então Não Não dá pra acelerar E continuamos no projeto 365 vídeos Se você quer apoiar esse projeto É só chamar a gente no inbox do Instagram Ou no WhatsApp Que tá aparecendo na sua tela E aí você pode apoiar Pra esse projeto ficar cada vez mais legal Não é não? A Vanessa é muda Não fala Deficiente Aí quando eu apertei pra pausar Ela começou a falar, né? Aí ela falou que ela é o quê? Eu sou apenas figurante Ela é figurante Foda, né? Tem que ouvir uma dessa Depois de 5 anos Vamos lá Ó, galera Chegamos aqui na Made for Street Ó Vou mostrar de cima aqui pra vocês Ó Vocês viram que mudou um pouco, né? Vocês viram que mudou um pouco Tá em outro lugar, né? Nós também mudamos um pouco Agora tem criança Agora Ah, nossa Outro tipo de escritório agora, né? É, ó Climatizado Você viu? Olha só Janelinha Ó lá, ó O McQueen A minha tá pintando o interno Essa também é forjada É um projetinho de 200 Ó, ó os brinquedos que os caras têm aqui agora Os negócios Os caras não estão pra brincadeira aqui não, viu, mano? O interno já tá bagunçado, né? Vai usar uma injeção ProTuring Com telemetria de misto E os caralhos Aí eu venho aqui O demônio já quer pôr injeção no meu carro Já quer fazer tudo Já quer Ó Olha só Só tem tranqueira, né? Olha lá Olha o golzinho É, galera É isso Viemos aqui fazendo uma visita Voltaremos mais vezes aqui agora Que agora Agora é Robson e Bete só agora É, graças a Deus Agora é só Robson e Bete É Graças a Deus Fala, Tchau Fala oi, pessoal Fala oi, pessoal É isso, galera Ó É isso Made for Street Nós vamos vir passar o golzão no rolo aí Nós vamos mostrar pra vocês aí Que agora o Robson tem um rolo Eu vou vir passar no rolo do Robson Ui Aí, galera Quem falou que o Turbão não vem no mercado? Lógico que vem, ó É no mercado Turbão vem no mercado também Estamos saindo de casa Estamos no projeto 365 Então 365 vídeos Direto Então Vamos lá Vamos sair de Turbão Olha ele aí Olha ele aí Tá indo Fazer um teste aí A câmera Isso é pra quando for fazer uma gravação rápida Tá sem a estrutura aí da câmera aqui no meio Aquele lá é pra quando a gente sai pra gravar Se a imagem ficar boa Vou gravar bastante vídeo assim Mas eu acho que ela vai trepidar um pouco por causa do banco Mas vamos ver Estamos indo buscar A Vanessa A Clara E a minha sobrinha No shopping Hoje é aniversário dela E Então Tá a minha sobrinha, né Nós somos padrinhos Então E é uma razoela, né Eu cheguei depois Mas me considero, né É, galera Eu tô passando uma semana meia bosta, mano Não sei como é que tá o áudio aí, mas Às vezes a gente reclama Não é problema financeiro Nem nada disso Graças a Deus Porque dinheiro vem e vai, né Mas Isso aqui Esse carro nem era pra tá rodando hoje É mais pra sair de final de semana Mas eu tô rodando com ele hoje Terapia, galera Terapia Preciso até abastecer Teter 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 Ó galera Quem que não gosta do estacionamentinho coberto Ó Estamos indo fazer uma gravação Para o cliente Não é carro É Estamos indo lá no shopping da moto Vai ser legal lá Vou fazer o teste mais uma vez aqui Da câmera no banco Vou pegar uma chieta hoje Vou fazer o teste Para ver como é que fica Estou fazendo o teste no vlog Para depois vir com vida de turbeiro É que aqui Só vai dar para eu fazer quando eu estiver sozinho Quando eu for fazer os react lá Fazer as coisas Não vou poder fazer Porque A pessoa vai sentar aqui E ela vai ficar na frente da câmera Então não vai dar Então vai ser só quando eu estiver Só Como estou hoje Não vai dar para Acelerar muito Não vai dar para o nome Estou lá Как você foi A CIDADE NO BRASIL 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 Foda, né?